TV Opção e Rádio Beija-Flor, diretamente aqui do Shopping Nilópolis Square. E o motivo é mais do que importante, mais do que justificável. É o mês da mulher, é o outubro rosa e a gente vai conversar agora com a gestora da Casa da Mulher Nilopolitana, a nossa querida professora Nilceia Cardoso. Tudo bem, Nilceia? Tudo bem, boa tarde, Leopoldo. Prazer, sempre enorme falar com vocês, né? Então a Rádio Beija-Flor está crescendo muito, parabéns. Graças a Deus. Fico feliz de ver você empolgado e dando asas a essa rádio, tá bom? Obrigado. Parabéns, viu? Vamos falar um pouquinho sobre o outubro rosa? Vamos. Bom, o outubro rosa, todos os anos a gente procura fazer o melhor possível, dentro das nossas possibilidades, né? Sim. Que a visão pequena, mas a nossa grandiosidade, nossas ações são bem maiores, que nela reside o amor, esse amor tão afastado ainda hoje das pessoas, mas graças a Deus, e te conto ainda mãos estendidas ao longo da nossa caminhada, né? E as mulheres hoje em dia precisam desse suporte, esse colo tão necessário. Você sabe muito bem que o câncer de mama é muito sério, né? E a Casa da Mulher tem uma participação efetiva nessa ação. Eu acho que é uma participação muito grande cuidando da mulher milopolitana e ainda dá tempo de ajudar o Hospital Mário Croft. E como? O Hospital Mário Croft, pra mim, é o marco maior do nosso trabalho. É, concordo com você. E a Jônia Calil, uma pessoa incansável, Jônia Calil tá por aqui. Abração solidário. A Jônia Calil tem sido uma pessoa incansável, dedicada, determinada, resiliente e a cola que eu sou em todas as minhas forças. Estou pronta pra ter essa grande mulher que empresta a sua solidariedade, seu carinho, seu apreço, seu amor. Esse trabalho magnânimo, envolvente que nos traz, né? Que traz à tona esse conhecimento maior, essa informação maior sobre o câncer de mama. Professora Nilce Sérgio, que maneira a população pode estar também participando dessa campanha com doações, como é que faz pra ajudar, pra participar? É, ô Leopoldo, você sabe que a doação não é só hoje. A doação é sempre, é todo dia. E a Jônia sabe disso, nós temos a Casa da Mulher, tem contribuído muito com essas doações, né? Seja com lenços, com leite, com mantimentos não perecíveis. E realmente essa contribuição tem sido grandiosa. Eu fico muito feliz que temos quase 300 mulheres na casa. Se as mulheres contribuem diariamente com alguma coisa, entendeu? Eu me sinto graciada por Deus de poder contribuir. Só peça a Deus força, fé e coragem. Isso você tem de sobra. A Casa da Mulher tá ampliando as suas atividades. A gente sabe agora que a Casa da Mulher, você como gestora, tá trazendo zumba, dança do ventre, uma série de atividades. Ginástica funcional, artesanato de todas as formas. É biscoito, corte e costura, pintura em tecido, pintura em napa, tem reciclagem, tem muita coisa. Fora as danças, né? Que a mulher adora, ama e eu tô junto também, né? E não só de forma terapêutica, mas também capacitação profissional, praticamente. O Leopoldo sabe de uma coisa? Você falou uma coisa séria. Capacitação profissional. Por quê? A Casa da Mulher. Muitas mulheres ali, sempre estavam no mar de amargura, de tristeza, desprovida de amor. E lá encontraram esse suporte. Foram acolhidas e precisam empreender. As técnicas que são maravilhosas, que estão aqui, inclusive, e pelas oficinas em geral. Eu acho que esse suporte que a gente vem dando, tá alavancando essas mulheres para um mundo melhor, mais justo, mais fraterno, mais nobre, entendeu? Finalizando, deixe a sua mensagem para quem está nos assistindo. Para as mulheres, principalmente, confie em você, tenha fé, se jogue na vida, que todos os dias são dias maravilhosos. Basta apenas querer. Busque a Casa da Mulher, nos procure, encontre ali o colo que tanto vocês querem, o abraço que tanto vocês querem. Um abraço carinhoso a todos, sejam felizes e procure o melhor possível a vida de vocês. É ser feliz. Busque a sua felicidade, que só depende de você, mulher, que está aí nos assistindo, dando seu suporte aqui, nesse momento lindo, mágico, inesquecível, que é o abraço solidário, Casa da Mulher, Nilópolis e Iscoé, aqui presente, contribuindo muito, grandiosamente. Muito obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho